10 anos de TV Caatinga. Olha, o tempo passa rápido, viu? Como passa rápido. Parece que foi ontem que eu estava iniciando nesse projeto, dando os primeiros passos no telejornalismo, aprendendo, conhecendo gente, aprendendo a pautar da melhor forma o semiárido, falar do semiárido da forma que ele deve ser sempre tratado, sempre pautado. Aprendi muito, conheci muita gente, fiz parte de inúmeras iniciativas dentro do projeto da TV Caatinga, foram dois anos de muito aprendizado, por isso que eu agradeço, fico muito feliz de ter feito parte dessa história e hoje estou aqui cantando isso, mandando os meus parabéns, porque já se passaram 10 anos e tenho certeza que vem muito mais por aí esse projeto de intenso sucesso, então eu deixo aqui os meus parabéns TV Caatinga, são 10 anos e vai vir muita coisa boa por aí ainda, espero, viu? E aí